Como dividir a tela do Android em duas partes, né? Então, você tá ali navegando no YouTube e vamos supor que você quer ficar escutando aquela música, certo? Você sabe que não tem essas duas últimas funções, não tem essas duplas funções, né? Então, vamos supor que você tá aqui usando. Você minimiza a tela, pressiona, arrasta lá em cima, que tem a mensagem, arrasta aqui para usar a tela dividida. Você colocou ali, dividiu a tela. Você minimiza. E nesse recurso aqui, você já pode, né, tá escutando aqui a música. Vamos supor que você quer escutar a música, você pode deixar aqui e ir pra outra ferramenta. Vamos supor, né, no Facebook. Ó, fica aqui, é como se fosse o WhatsApp. Entendeu? Você dá de abrir uma conversa pequena e ficar conversando. Arrasta para o lado, solta. E para novamente, ó. Então, você pode dividir. Coloca lá em cima. E a outra janela, né, se for, se tivesse mais de uma ou duas, você pode, né, usar essas duplas funções. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Dá um like aí e se inscreve no canal. Tchau. Tchau.